Muitas vezes me perguntam as razões pelas quais eu sou pré-candidata à presidência da República do Brasil. Existem muitas formas de responder a essa pergunta, mas é importante dizer que para nós do PCdoB, com o golpe que o Brasil sofreu em 2016, abriu-se um novo ciclo político. O golpe teve fundamentalmente três características. Ele foi um golpe antinacional, antidemocrático e profundamente misógino. É por isso que a nossa resposta deve passar pelo enfrentamento dessas três questões. Nós precisamos construir uma pré-candidatura que seja radicalmente democrática, que tenha o compromisso em construir um governo de paredes de vidro. Um governo em que a juventude, as mulheres, as negras e os negros, as trabalhadoras e os trabalhadores ocupem o poder. Nós precisamos também garantir um governo e, por isso, uma pré-candidatura comprometida com o desenvolvimento nacional. O golpe é profundamente antinacional. Temer quer entregar todas as riquezas do Brasil. Quer entregar a Previdência, a Eletrobras. Quer entregar o Brasil para outros interesses que não o do povo brasileiro. É por isso que o nosso compromisso deve ser com a construção de um governo que desenvolva o Brasil. Que retome o crescimento da economia. Que retome a capacidade do Estado fazer investimentos públicos. Mas o golpe também foi profundamente machista. E é por isso que a nossa pré-candidatura é feminista. Porque nós sabemos que quem resistiu ao golpe e resiste ao governo Temer na rua são as trabalhadoras. É por isso que o nosso compromisso é com a construção de uma pré-candidatura feminista, profundamente e radicalmente democrática e comprometida com o desenvolvimento nacional.